Informação privilegiada no Catar Amanhã Nos últimos anos António Guterres, antigo Primeiro-Ministro Português e atual Secretário-Geral da ONU tem-se destacado não só pela sua importante ação diplomática, mas também pelo constante uso da língua inglesa com um sotaque muito próprio, chamemos-lhe assim. Ora, uma vez que gostamos de compreender todos os fenómenos a partir da sua origem convidámos para vir ao programa a professora de inglês de António Guterres dos seus tempos de escola Sim, ainda é viva e está cá hoje É a senhora Zulmira Bilingue Bom dia, obrigado por ter vindo Bom dia, bom dia Essa é um prazer Aliás, it is a pleasure and a tremendous joy to be a part of your radio show It is imperative to be present in such moments like this one, which is why I accepted in such short notice the invitation you have addressed me O prazer é todo meu Bem, de facto há aqui uma solidariedade familiar Diga-nos, professora Zulmira como era o doutor António Guterres enquanto aluno de inglês? Ai, era maravilhoso era um aluno exemplar era uma esponja absorvia tudo o que eu lhe passava It was a sponge in such a way that he absorbed with great efficiency the tremendous knowledge of the English language that I acquired in order to become a notorious teacher It was imperative to understand not only the verbal forms but also the correct pronunciation of the words Eu confesso que apesar de achar que domino bem a língua inglesa não tenho a certeza de ter compreendido o que disse professora, desculpe-me Pois nem eu como calculo isto que eu acabei de dizer é indecifrável até para mim Felizmente inventaram esta ferramenta muito jeitosa eu agora ando sempre com o Google Tradutor aberto na funcionalidade de traduzir por voz que é eu falo para o telemóvel e o telemóvel traduz para português o que eu acabei de dizer senão eu próprio nunca mais lá chegava ou como dizem os ingleses I speak to the cell phone and the Google Translate app reveals to me the truth behind the pronunciation of the words I just spoke in order to understand the meaning of the sentences Oh professora até que ponto é que faz sentido uma professora de inglês ter de recorrer ao Google Tradutor para eu compreender o que ela própria acabou de dizer até você percebe como é que os seus alunos vão perceber sabe que o inglês é uma língua muito intuitiva eu sempre ensinei muito à base do ouvido um bocado como aos cães percebe os cães não compreendem idiomas só que associam o som das palavras a certas coisas eles ouvem o som rua e já sabem que é para passear portanto the ear the war street and the night it is the patient understand? Ah não sei acerto acho que sim certo com os meus alunos foi um bocado o mesmo eu fui debitando palavras e eles debitam mais ou menos o mesmo que ouvem sem saberem bem o que estão a dizer I debitate you debitate and at the end of the day we both debitate and it is imperative e a coisa funciona imperativo está sempre lá imperativo é ótimo acha mesmo que funciona professora? já há duas ou três questões ou seja it's been like two or three questions that I've notated some ceticism from your part algum ceticismo do vosso side em relação ao meu método de ensino e portanto vou-vos dar uma resposta que não é muito elegante mas que é eficaz quem é que aqui teve um aluno que chegou a primeiro-ministro e a secretária-geral foram vocês or it was I ah pois é assim sendo calem portanto a boca shut your bocar e é imperativo que embrulhem it is imperative that you embrulhei-te now I present my most anticlimactic dysfunctions and aircraft peço desculpa agora não percebi nada deste final nem eu querido e agora estou sem bateria também não posso traduzir temos pen 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 penate penate ah penate informação privilegiada nunca estar olha tenho muita pena de muito penate de não ter tido uma professora de inglês como esta ou se tinha chegado muito longe na minha vida café da manhã